Fala galera, Matheus de volta aqui, continuando os testes com a GTX 650 e o processador Core 5 2400, dessa vez aqui no game The Witcher 3, Wild Runt, um jogo de 2015 que inclusive foi até GOT. Aqui com mais detalhes as especificações do processador, da placa de vídeo e da memória RAM no CPU-Z. Vamos ver as opções do game, as opções gráficas, aqui nos gráficos, a resolução, o V5 está desligado, a resolução está 1280x768, não tem 720, então aquela resolução mais baixa que tem, os efeitos todos no baixo e desligados. Vamos ver como ele se sai em 3 momentos do game que eu capturei. E aí E aí A guerra não está exatamente com o que viram. A gente tem um lado Os reinos do norte Você está falando dos reinos de Hadovide, Feméria e Aediene já não são dele. O Hadovide jurou estabelecer as antigas fronteiras assim que ganharam a guerra. Você acredita nisso? Preciso acreditar em alguma coisa, é o que nos serve de motivação. O Hadovide jurou que já tem um jogo de gente vai ser queimado todos os valores. Ação, o que você pode fazer de motivação. Ações, 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 ações. Ando! Então, um grifo tão perto da vila. Estranho. Exatamente o que pensei. Em uma floresta ou nas montanhas, tudo bem. Mas aqui? E perto da estrada principal? Talvez seja a guerra. Cadáveres pra todo lado, cheio de sangue, carne queimada. Às vezes deixa os monstros marromcos. E os homens também. Precisamos tomar cuidado e tomar branco. E devemos partir assim que descobrimos qualquer coisa. Devagar, agora. Passando na região. Ficaram adiçando ele, fazendo perguntas. Bom, ele começou a se debater, a se conversei. Aí foi pra frente. Arrancai. Agora, Dervan. D-E-R-B-A-N. Não foi demais. Tá vindo, tá jorrando. O imperador tá espirrando. Acabou que ele abalhou quando o dia amanheceu e ele tá se mijando. Que porra eu vou fazer agora? O que aconteceu pra sua puta? Nova e mulher. Esse é o caminho para vir em cima? Pra sua cova. Isso sim. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. E você? Poderia nos livrar do mal? O que é isso? Os malditos servos arrancaram as cascas das minhas árvores outra vez. Ei, ajude um amigo, minhas antes! O que é isso? 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 O que é isso?